Eu quero saber o seguinte, eu vou mostrar uma foto pra vocês agora, você que tá em casa, você precisa adivinhar quem é. Hoje tem duas charadex da Fabiola, a primeira vai agora. Quem é o famoso que virou o motorista de Uber? Quem é o cantor? Ah, eu conheço esse bigode. Dá um look no bigode. Seguinte, seguinte. Quem é o famoso que virou o motorista de Uber? A Fabiola já vai desvendar este mistério. O que chama a atenção, Fabiola, é que quando você me disse sobre esse famoso que está pilotando agora, motorista de aplicativo, eu fui ver as avaliações dele. Numa escala de 0 a 5, sabe qual é a aprovação dele? Quanto, Fabiola? 4,98. Olha isso! Em apenas 10 dias de trabalho. Ele está trabalhando como motorista de aplicativo há 10 dias e de uma escala de 0 a 5, ele tem a aprovação de 4,98. Tá indo super bem. Lombardi. E a maioria é mulher? Mas eu não sei, como é que eu vou saber se é mulher ou... A maioria dos clientes é mulher? Por quê? Porque se ele era ator, se ele era... Galã. Ué, mas se eu pego o aplicativo com ele, eu também vou dar uma aprovação se o cara me tratar bem e for legal. Eu também. Nossa, eu perguntei se é mulher. É você? Eu não, imagina. Você põe um bigode postiço à noite? Não, não sei. Inclusive, a minha carteira de habilitação... Tá vencida. Não tem condição de dirigir. Tá vencida não, Fabiola. Não, ela sim teve a carteira preenchida. É, meu garoto. Mentira. Eu não tive não. Eu não tive não. E aí virou amiga do Detran. Até parece. Olha, ele é um bonitão galã, mas ele tá bem diferente aí na foto do aplicativo. Tá, tá com barba. Isso é uma barba ou é um bigode estendido? Não, obrigado. É uma barba. A barba e bigode. O bigode é com a barba estendida. O Lombardi tá na moda deixar a barba e o... Eu sei, eu só tenho o bigode. E cavanhar aqui. Eu só tenho o bigode. Olha lá. Fabiola Raipert, conta pra gente quem é. Atenção, quer mais uma charada? Mais uma, mano. Ele tem o nome de um país. Ah, Judite. O quê? Claro que não. Olha, ele... Ele tá longe das novelas há dois anos. A última que ele fez foi A Terra Prometida. Aqui com a gente? Aqui na Record. Só que ele continua no ar na Record. Continua? Ele tá no ar na novela Bela Feia, com o personagem Adriano. Opa, Bela Feia que começa logo depois do balanço. Isso aí. Ele fez outras novelas também, Malhação. Sempre foi, sempre foi galã de novela. Aí, olha só. Saiu lá no jornal O Dia, na coluna da Fábia, que ele tá trabalhando como motorista de aplicativo no Rio de Janeiro, que ele é super educado, simpático. Ele está bem diferente agora com essa barba cavanhaque raspado. Ele é muito bem avaliado no aplicativo, com nota 4,98, quase 5, que é de 0 a 5, né? Em apenas 10 dias de trabalho. Ele tá quase no máximo ali da nota que pode ter. Ele disse... A gente falou com ele hoje. A gente falou com ele hoje. O Diego, que trabalha aqui com a gente, ligou. Ele falou que está muito bem, que a pessoa que mais importa na vida dele é a filha dele, que ele está adorando o novo trabalho. Olha, a filha tá adorando o novo trabalho do pai, então ele tá muito feliz com isso, que não tem vergonha nenhuma, que ele precisa trabalhar, e eu não vejo vergonha nenhuma a trabalhar como motorista, né? Ele fez também as novelas Laços de Família, Malhação. Malhação, Malhação. Kubanacan. Fez um monte de novelas. Bang Bang. Quem é ele, Fabiola Raipertini? Ele é o Irã Malfitano. Irã Malfitano, olha lá. Super conhecido de novelas aí. E tá no ar agora em Bela Feia. E ele falou que ele tá precisando trabalhar, é o que ele conseguiu nesse momento, ele deixou um pouco a carreira artística de lado, e que a filha dele, que é o que mais importa na vida dele, essa menininha aí linda, falou que a filha tá adorando o novo trabalho do pai. Legal. Irã Malfitano, olha a pontuação dele lá, 4.98. Foi aprovado. Ele deve tá fazendo algum estágio pro próximo papel, em alguma novela ou filme. Não, ele tá fazendo alguns trabalhos pra TV a cabo. É, isso aí. Se não me engano, pro Disney Channel ele fez algumas coisas também. Tá aí, sucesso pro Irã, grande ator.